Boa noite, boa noite, boa noite meus amigos! Estamos aqui na Zona Norte Na Avenida Doutor João Medeiros Filho Mostrando pra vocês aí o trânsito de Natal 18 horas Do dia 20 do 3 de 2023 Natal continua sem ônibus, os ônibus estão tudo na garagem Hoje só saiu 30% dos ônibus O pessoal está tudo com medo aí da onda de incêndio aí De mais ruas Mostrando pra vocês aí Nossa Zona Norte Vamos aqui em frente Se você conhece, comenta, deixa aquele likezão pra nós meu amigo Estamos passando aqui ao lado do passagem Norte Shop O Shop da Zona Norte Muito bom Tem vídeo aí mostrando essas ruas, mas a noite aqui é o primeiro Vamos passando aqui ao lado do Panorama Aqui na quinta-feira tem a Feirinha do Panorama Feira Livre do Panorama Aqui à nossa direita, a Conjó Material de construção Se conhece, deixa aquele comentáriozão meus amigos De onde você está assistindo nosso vídeo Pra gente saber Aonde esse vídeo está alcançando Vamos cruzando aqui a linha do trem Vamos pegar aqui à esquerda Vamos pegar aqui na Itapetinga Você já passou aqui, comenta aí pra gente Ali na nossa frente Onde era o Caldeirão do Diabo Na década de 93, 94 Era a coisa terrível aí dos presos aí dentro, viu Pra passar a maioria dos carros Sou na Norte de Natal Rio Grande do Norte Dia 20 do 3 de 2023 Se você conhece essas ruas, comenta aí meus amigos Eu respondo a todos vocês Essa é a famosa Itapetinga Eu acho bonita essa rua aqui no Natal Esses pés de mangueira que tem aqui No meio, o pessoal bota A prefeitura coloca As lâmpadas de LED Bota alguns enfeites Fica show de bola Temos um parque aqui à direita E essa é a rotatória do acidente Ficou conhecida como rotatória do acidente Aqui na Itapetinga E vamos que vamos Não sei dizer pra vocês aí A data que esse negócio vai normalizar, galera A polícia tá na rua aí Estamos na expectativa Que tudo volta ao normal Muita gente que vai aqui de carro Não costuma ir trabalhar de carro A maioria tá indo porque não tem transporte Hoje pela manhã Na parada ali de Igapó Ali perto da Da ponte Descendo pra zona sul Lotado Tanta da gente Eu acho que tinha mais de duas mil pessoas Na parada Os ônibus passavam Mas não paravam Porque já vinha lotado Já daqui da zona norte Quando chega ali Não entra mais ninguém, não Muito carro Vamos pegar aqui à esquerda Sentindo as fronteiras Avenida das fronteiras A gente já viu que vai uma viatura ali na frente E a polícia tá na rua Fazendo aquela fiscalização É o certo Eu penso assim A gente tem que prevenir A polícia tem que prevenir Antes que aconteça A tragédia Mas não Na maioria dos casos A polícia só chega depois que já aconteceu Mas Só sobra pra gente A gente tem que Aguentar Aguentar Quem manda é eles E vamos que vamos Dia Dia Vinte do três De dois mil e vinte e três Já passamos Da dezoito horas A volta pra casa Depois de um dia de trabalho Se você conhece aí Nossa rota Deixa aquele comentário Meus amigos Fala de onde você tá assistindo Nossos vídeos Eu estou sempre aí Nos comentários Respondendo Ali em frente é o viaduto Aqui das fronteiras Do José Sarney E a gente vamos aqui Direto Tá bastante escuro aqui Esse viaduto fizeram agora pouco tempo O caminho aqui tá meio escuro Passando aqui ao lado Do colégio Antônio Fagundes E esse é o caminho aqui Na avenida Cidade Praia Seguindo aqui na avenida Cidade Praia Mostrando pra vocês Vamos direto Na avenida Cidade Praia Muito buraco Tem aqui na avenida Cidade Praia Daqui pra frente Porque fizeram aqui Essa obra aqui De esgoto E nunca mais Nunca mais foi feito nada Cavaram Pra não fechar os buracos Mas é assim mesmo Cidade Praia Não era pra ser Cidade Praia Não Essa avenida aqui Era pra ser a avenida do buraco Só no pula-pula E quem vem de carro É pior Viu Filma pra vocês ali Até o posto Cidade Praia Não ouvir Vai ficar muito longo É uma borracharia aqui Perto da torre Torre de Cidade Praia Todo mundo conhece aqui Tem uma entrada Que atravessa ali A linha do trem Mais aqui na frente Depósito Amorim Muito antigo aqui ele E esse é o posto Ipiranga Daquele Cidade Praia Da avenida Cidade Praia Gasolina 5,94 Muito obrigado A todos vocês Que gostam do nosso trabalho Eu só tenho a agradecer A paciência de vocês aí Mas esses vídeos É bom pra quem Tá fora aí da nossa cidade Que já morou aqui Conhece a cidade Relembrar Matais Saudades Das ruas E eu vinha filmando Ali na Nevaldo Rocha Nas quintas Aí um inscrito meu aí Botou nos comentários aí Eu vi você aí Filmou Passou aí Perto onde meu pai mora Eu vi o carro dele aí Estacionado Obrigado aí Pela atenção Viu meu amigo Aquele forte abraço E vou finalizar o vídeo Aqui na estação Do Nova Natal Chegamos aqui na estação Muito obrigado Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui